Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, acordei super cedo hoje. Hoje começa o primeiro dia aqui do curso de formação de lideranças para mulheres do Solidariedade e eu resolvi acordar mais cedo para poder gravar o nosso primeiro vídeo. Eu vou dar um daqui cedinho, seis horas de manhã, uma correria danada. Mas vamos... O que eu queria conversar com vocês é algo que tem me intrigado em relação à crise. E é uma reflexão que eu não tenho algumas respostas e eu queria dividir essa minha angústia com vocês para que a gente possa dialogar juntos sobre isso. É o seguinte, o governo está entrando em uma das crises mais densas de toda a história do PT no governo. Dilma tem sangrado sem parar nos últimos meses e o que a gente tem percebido é que não há uma resposta efetiva do partido. O PT, como todos nós sabemos, é um partido que dá um banho na oposição, dá um banho na concorrência, quando o assunto é marketing político, é gerenciamento de crise, criação de imagens, de personagens. E por que com Dilma está sendo tão diferente? Por exemplo, se você lembrar alguns anos atrás, nós tivemos a CPI dos Correios, nós tivemos o próprio Mensalão, que foi uma decorrência natural. E em todos esses momentos, o presidente Lula foi extremamente blindado pelo PT. E o PT pegou alguns nomes e jogou na fogueira. Alguns nomes foram sacrificados, como bois de piranha, para que o nome do presidente, para que a imagem do presidente, ela ficasse sempre dissociada da crise. E conseguiram. Tanto que a gente via o povo revoltado com a corrupção, revoltado com os mensaleiros, mas dizendo que Lula não sabia de nada. Apartar Lula da existência da crise sempre foi algo que o PT fez e sempre foi algo que deu certo. Já com Dilma, isso não aconteceu. Logo no primeiro ano de governo Dilma, nós vimos aqui, eu trouxe por escrito, para não esquecer de nenhum, foram afastados até dia 14 de setembro de 2011, do primeiro ano de governo dela. Palocci, por suspeitas relacionadas ao seu patrimônio. Luiz Sérgio foi relocado para pesca. Alfredo Nascimento Transporte, por suspeitas de corrupção na pasta. Nelson Jombi, por declaração de que voltou em Serra. Wagner Rossi, por acusação de pagamento de propina. Influência de lobistas e aparelhamento político. Pedro Novaes, do turismo, por dinheiro público para pagar governanta e contas pessoais. Orlando Silva, do esporte, por desvio de recursos públicos do programa Segundo Tempo. Faltou alguém, Lupe, que foi aquela pataquada. Com a queda desses ministros, Dilma ficou sempre com a imagem de faxineira. Com a imagem de que estava fazendo a limpeza. Mas isso impactou na eleição do ano passado. Tanto que ela ganhou com a frente muito pequena. O PT achava que ia dar um banho no primeiro turno. E, no entanto, foi para o segundo. E a frente de 3 milhões de votos que Dilma teve, um pouco mais de 3 milhões de votos, foi muito pequena. Com todo esse reflexo nas eleições, os escândalos começaram a se aproximar de forma perigosa da presidente. E Palocci, e Lula, e João Santana, parece que não fizeram muita coisa para que se dissociasse a imagem de Dilma da imagem de um governo corrupto. Mas por que o PT? Um partido que conhece tanto de marketing político, um partido que conhece tanto dos bastidores dessa articulação. E lida também com o discurso ideológico, com o discurso que move as massas. Nós temos aí mestres como a Helena Chaui, como o André Cinja, que eu particularmente tenho uma admiração muito grande. pela forma como eles conduzem o diálogo com a população, como eles conseguem manipular a filosofia, a sociologia política em pró do discurso de um político específico, em pró de conseguir trazer para o partido uma imagem de algo. E, de repente, com o Dilma a gente não tem visto isso acontecer. Dilma está sendo pressionada pelo povo, vai ter que fazer algo. E eu vou lhe dizer uma coisa, a essa altura do campeonato, o povo não vai mais se contentar com o diretorzinho de abastecimento, com o doleiro preso, não. O povo só vai voltar para casa, o povo só vai se calar novamente na hora em que vê um político corrupto preso e algemado, né? E não vai adiantar esse segundo escalão que está caindo aí, não. Vai ter que cair alguém grande. Quando o escândalo se aproxima dessa forma e chega e cai no colo de um presidente da república, alguém muito grande vai ter que assumir. Graça Foster, Gabriele, alguém vai ter que ser o boi de piranha dessa vez, como um dia Dirceu foi, como um dia Genuíno foi, né? Como um dia vários outros petistas foram para poder salvar, guardar a imagem do líder máximo do país Lula. E essa semana ainda piorou, quando o Paulo Roberto Costes, diretor de abastecimento da Petrobras, falou que achava muito estranho que Dilma, como diretora do conselho da empresa, não tivesse conhecimento do que acontecia. Então o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Opinem nas redes sociais, no Facebook, aqui no blog, no YouTube e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!